Olá, boa tarde! Eu sou Gilbert Gray e está começando mais uma edição do 98 Futebol Clube, o jornal que, ah vai, é legal e não faz mal. Campeonato Brasileiro, o Fluminense conquista o Brasileirão 2012 ao vencer o Palmeiras por 3 a 2. O Atlético, que empatou com o Vasco da Gama, deu adeus ao bicampeonato e ano que vem tem mais. Contratações. O presidente, chefe, big boss e dono do Atlético, Alexandre Calil, desembarcou em solo europeu nesta semana. O dirigente doido do Galo falou a nossa reportagem. Não fui vender o Bernardo, não fui comprar o Tardelli, eu fui buscar a Torre Eiffel. Isso sempre é troféu, não é aquela tacinha que o Fluminense conquistou não. Olha que beleza, eu vou levar ela lá para a cidade do Galo. Vai ficar linda lá. Economia, clínicas de estética e empresas ligadas à indústria da beleza prometem invadir Belo Horizonte. Isso porque, além dos jogadores Tinga e Ronaldinho terem praticamente garantido que ficam por aqui, o atacante argentino Carlitos Teves estaria nos planos do Galo para a próxima temporada. Que bela notícia, hein? Revelação. Depois dos resultados ruins escolhidos em 2012, a diretoria do América determinou. Agora é com a garotada. E a bola da vez é o jovem revelado nas categorias de base do charado Rio de Janeiro, Mário Jorge Lobo Zagalo. O jogador de apenas 81 anos é o preferido da diretoria, mas não conta com a simpatia dos americanos mais tradicionais. Não, não! O Zagalo não! Ele é muito novo! Vamos queimar o garoto! Mercado da bola. O Cruzeiro acaba de criar o departamento chamado Seja o que Deus quiser, responsável pelas contratações do clube a partir de 2013. A nova diretoria foi às compras e a nossa reportagem acompanhou tudinho. Ah! Ah! É você, 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 diretor do Cruzeiro. Você trocaria o Montijo pelo Tiago Heleno, sim ou não? Sim! 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 É você troca o Sandro Silva pelo Lionel Messi, sim ou não? Não! Não! Olha, mas essa é extremamente fácil. Você troca o goleiro Fábio pelo goleiro Aranha, sim ou não? Sim! 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 Este foi o Jornal do 98 Futebol Clube. O Jornal que... Ah, vai! É legal! E não faz mal! Até a próxima! Tchau, tchau!